Aí, recadinho pra você que quer ganhar aquele descontaço nos equipamentos da Máximo, corre lá no site www.maximoshop.com.br e usa o nosso cupom desconto CAMISA10, você vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer equipamento da Máximo, beleza? É isso aí e bora pro vídeo. Não, eu não tenho idade pra cota, eu sei que eu sou um pretinho que parece que eu tenho 26 anos. Eu tenho 26 anos, mas na época que eu tava pleiteando os estudos, não tinha políticas públicas pra esse tipo de coisa. O que você acha das cotas raciais? As cotas raciais? Sabe assim, é... O que você acha do piscinão, Rogério? Piscinão, nós estamos falando de incêndio, eu tô fazendo um paralelo, tá? O que você acha do piscinão? É o remédio que a gente deu, foi a forma de remediar um monte de erro histórico que a gente fez dentro do processo de ocupação das casas. Se a gente tivesse um planejamento, tivesse organizado e as pessoas tivessem ocupado o território de forma planejada, não seria necessário o piscinão. Rodney, então o que tem que fazer? Tem que arrumar o território pra não ser necessário o piscinão. Mas, todavia, se eu tirar o piscinão, o pessoal vai ter problema com a enchente, velho. Pessoas vão morrer afogadas, você não vai conseguir trabalhar. Então pra resolver paliativamente, coloca o piscinão. Agora, volta, porque você perguntou das cotas. É bem informal aqui. As cotas são necessárias pra você tentar reparar um erro histórico de muito tempo. Mas é a solução de tudo? Não, não é a solução. Não tinha que ter cota. Mas como é que resolve? Vai deixar o povo morrer na enchente? Você tem que resolver o problema. Mas você acha que a cota racial não é um pouco... não sei se eu posso dizer racismo. Você tá falando só de cota racial ou de tudo que é cota? Porque tem muita cota por aí. Eu tô falando de cota racial mesmo. Você sabe, tem ideia de quantas cotas tem por aí? A primeira cota que tem... Tem um monte. Tem. E a primeira não foi racial. A primeira foi pros donos de fazenda. Foi? É, pra colocar seus filhos pra ter as coisas. Tem outros tipos de cota que tem pra ir pra grupos elétricos, que as pessoas que não deu mídia. Agora, também tem cota pro povo negro. E a resposta que eu dou é a mesma. Tanto pra questão do negro, quanto pra questão das outras cotas. Por exemplo, me convidaram uma vez atrás... Nós não temos um volume expressivo de negros na diplomacia. Quantos embaixadores no Brasil são negros? Sei lá. Acho que não existe isso não, cara. Não tem embaixador negro. Embaixador não, mas nós temos um ministro. Mas aí veio pro processo democrático. Foi escolha. Alguém escolheu o ministro e colocou lá. Ainda Joaquim, o nosso menino... Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa, um negro muito culto, muito preparado. Ele é foda. Estudou na França, estudou não sei aonde. Domina uma série de coisas. Teve acesso a boa informação e conhecimento. Mas é diferente. Você não tem ninguém. Aí tem uma cota lá que é bem legal, que eu quase que entrei. Olha esse tipo de cota que ninguém briga. Eles ofereciam pra gente na época... Eu tava acho que na universidade ainda. Aí veio uma pretinha da USP, um outro parceiro meu de um outro lugar, perguntava assim, você não quer entrar nessa cota, Rodney? Como é que é a cota? Na época, cara, era 4 mil reais por mês pra você estudar pra passar na prova. Eles te pagavam 4 mil reais. Porque pra passar na prova lá, pra participar do consulado lá, eu não lembro os nomes direito agora, do Itamaraty, pra você chegar aí pro Itamaraty, você precisava dominar três idiomas, inglês, francês, alemão, você precisava dominar econometria, você precisava dominar uma série de coisas. E o cara sabia que a competição não era correta. Não dá pra pegar o moleque aqui da rua pra competir com o moleque que vem das grandes escolas do mundo que tá se preparando desde criança. Então como é que era a cota? Eu tenho uma cota aqui pra negros, eu vou investir em você nesse período. Você vai estudar francês, você vai estudar inglês, você vai estudar o que você tiver que estudar pra ser competitivo e passar na prova. Nesse caso, sabe o que a gente ia precisar? De esforço, irmão. Esforço a gente tem. Também é um tipo de cota pra você resolver o problema. Um problema estrutural. Agora, quando se fala desse tema aqui, até polêmico, e pelo amor de Deus... Se você quiser coca, deixa eu falar. Quer coca? Eu tô de boa. Fica à vontade aí, cara, pra comer. Tô aqui tomando água, tô fazendo os trens aí, você traz umas coisinhas que nós gostamos, mano. Mas pode comer, pode mastigar, não tem problema. Qualquer coisa eu corto pro comercial. Não, tá tudo bem. Eu vou deixar aqui, mas é só pedir. Obrigado, obrigado. Tem suco também. Perfeito. Deixa eu fechar a cota aqui, algo bacana. Porque o cara que tá me ouvindo do outro lado, ele fala assim, é, ele tá falando isso porque ele é negro, mas ele entrou porque ele não... É, de verdade, não tinha cota. Ok, pela minha dedicação, pela força que Deus me deu. Agora, é igual o problema da enchente. Como é que você resolve? Quer dizer, então, que você vai discutir saneamento básico enquanto o pessoal tá morrendo na enchente? Quer dizer que você vai discutir de como é que você vai implantar o dinheiro na educação de básica? Ou seja, tem que resolver de alguma forma. E a forma que eles encontraram hoje pra minimizar o problema foi essa política pública. E qual é o problema? Não tá tirando espaço de ninguém. Por outro lado, tá permitindo que aquele negro que não teve ensino fundamental, médio, correto, tenha acesso. Porque ter acesso não significa que o cara vai se formar. Eu não entrei por cota, mas quando eu fui fazer meu curso superior de matemática, eu comi o pão que o diabo amassou. Porque eu não tive cota, mas eu fui bolsista. Eu fui bolsista 100%, que é muito parecido. E eu fui bolsista 100% porque eu tava dentro do índice de vulnerabilidade tal, porque eu tinha característica socioeconômica tal, e a universidade tinha suas parcerias tal, e entendeu que deveria investir. É uma política pública do Mackenzie investir no pessoal. Então investiu em mim, só que pra eu me manter. Pra eu me formar, irmão, negrão, teve que abrir mão da vida, teve que comer muito sal, teve que estudar de manhã, de tarde e de noite pra poder se equiparar com quem tava lá. Aí eu te pergunto... O ponto de largada, você quer dizer, o ponto de largada é diferente. É, mas não é... Você saiu na última... Você quer dizer que você saiu na última posição pra poder chegar lá pelo menos empatando com quem já tava lá na frente. Ter condição de correr junto com o cara. Mas, ô Rodney, aí que eu quero te falar, cara. Você acha que se a cota fosse social em vez de racial, não seria mais justo? Porque a maioria dos negros estão nas periferias, isso é um fato. Parece, mas é muito diferente. Porque assim, ó... Nós temos um problema, mas eu não tô defendendo. Sim, deixa eu só fazer uma ideia, né? Sim. Eles estão me defendendo. E nem é assim... É uma convicção, né? Não, eu quero saber só o que tu acha, qual é o teu ponto de vista. Mas, mete bronca, pergunte aí, deixa eu entender melhor. O que tu acha, o que tu acha. E depois me diga o que você tá definindo como cota social, pra eu poder... Eu tô falando de cota de escola, de... Seria uma cota social. Escola social, por exemplo. Se você faz um projeto pra quê? Quando você tem, sei lá, você tá na miséria, você não tem condições de chegar até a USP. Não tem condições. Hoje, quem tá na USP são os ricos. Você fala assim, ah, tem a cota racial. Ah, mas peraí, não... Tá ligado que é pra pobre lá, mas não é, só tá rico. Quem consegue atingir, porque eu não tenho um ensino na base. Mas por quê? Porque você não tem uma condição social, você não tem um qualquer pra você se manter, você tem um curso melhor. Então, eu creio que uma cota social, pra pessoas que não tem condições, você vai equiparar. Automaticamente, o negro, o negro que vive ali na miséria também, já tá na miséria também, então ele teria mais chance de entrar do que pela cor da pele dele, porque a maioria dos negros estão jogados nos guetos. Então, eu acho que favoreceria muito melhor essa galera. Isso é um ponto de vista que eu tenho, sabe? Não, eu acho que você tá... Você e todo mundo que pensa parecido, eu costumo dizer pro meu povo assim, olha, um monte de gente do bem, querendo fazer o bem, dando bicada um com o outro, porque às vezes a comunicação não chega. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer o equilíbrio social, o que a gente não quer é vitimismo, etc. A questão é como implementar isso. Como chegar. Como fazer acontecer a coisa. E se o instrumento não for cota, há de haver um instrumento, uma política pública séria, forte, que diminui esse apartado social, porque senão esquece. Esquece. A gente vai sempre andar na rua correndo. Ontem eu vi do Anhangabaú, vi uma menina jogada no chão, correndo pra lá pra cá, o moleque tomando, na cara larga. E levando o celular dela, nem correu. Saiu andando, subiu, e do outro lado você tinha uma outra coisa. Isso vai mudar quando a gente entender de fato que é necessário fazer alguma coisa de maneira geral. E não só se esconder em casa, aumentando no muro, colocando 50 câmeras, que hoje é um remédio necessário. Mas é como você falou. Agora, como fazer esse tipo de coisa? É o que os caras que a gente vota deviam pensar e propor pro povo. E parar de resenha, ó. Tem um problema, cara. Você quer interlar pra fazer o quê? Porque o que eu percebo em geral, que é só resenha. Concreto, o que você vai fazer efetivamente, de forma que você consiga ver depois o cara. Cara, eu não vejo, não conheço. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força. Pra assistir esse conteúdo completo, basta clicar no primeiro link que tá na descrição ou procurar por Camisa de Força Podcast no YouTube. Tubi.